Bem-vindos ao 45 Graus. Peço um pouco de paciência desta vez, porque a introdução vai ser um bocadinho mais longa que o normal. Antes de mais, tenho a grande satisfação de vos dar uma novidade que tem estado em preparação ao longo dos últimos meses, uma que talvez já tenha adivinhado pela nova capa que vos apareceu no caso de estarem a ouvir o podcast através de uma aplicação. É que a partir de hoje o 45 Graus passa a integrar o leque de podcast do público, o que me deixa muito satisfeito. E, pergunto a vocês, o que muda no podcast para além da capa? Na essência, nada, porque a produção do podcast continua a ser completamente independente. Na prática, esta parceria resulta do casamento entre a vontade do público de juntar o 45 Graus à oferta de podcast do jornal e o meu entendimento de que aquela é, de facto, uma casa em que faz todo o sentido o 45 Graus entrar, não só pelo estatuto editorial do jornal, com o qual me identifico, como também pelo facto se ter por trás uma equipa que tem apostado, e quer fazê-lo cada vez mais, no desenvolvimento do mundo dos podcasts. Já agora uma palavra rápida sobre a nova capa, que é específica para as aplicações, a capa original mantém-se no site do podcast, e foi, na minha opinião, um belo trabalho da equipa do público. Já agora explico a ideia. Como se percebe, o fundo é o célebre homem de Vitruvio, da Vinci, que não só é uma ótima imagem por si só, como no caso do 45 Graus, remete para o espírito do Renascimento, aquela enorme curiosidade estendida a todas as áreas de conhecimento que eu tento, modestamente, cultivar também aqui no podcast. Passando então à conversa de hoje, a convidada é Maria do Carmo Fonseca, Presidente do Instituto de Medicina Molecular e Professora Catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde lidera um laboratório com o seu nome, que desenvolve trabalho de investigação na área da medicina molecular e da genética. É, creio que sem grande exagero, facilmente a pessoa que mais percebe desta área em Portugal, tanto é que em 2010 viu o seu trabalho ser reconhecido com a atribuição do Prémio Pessoa. Posso aliás dizer, sem correr grande risco de exagerar, que este foi um dos episódios mais densos e mais ricos em informação que tenho gravado. Foi uma verdadeira aula interativa sobre genética e biologia molecular. Já agora uma nota rápida à navegação. Como é típico, quando trago um tema científico ao podcast, no início da conversa tento sobretudo compreender a teoria, isto é, os conceitos-chave, para depois, aí sim, poder abordar as aplicações, neste caso concreto, por exemplo, a edição genética ou a cor do envelhecimento. É claro que este último é o lado mais chitante do tema, mas o primeiro era naturalmente essencial para perceber do que estamos a falar. Em relação aos tópicos que abordámos, a convidada é uma pessoa verdadeiramente apaixonada pela área em que trabalha, como vão perceber, e por isso explicou tantas, mas tantas coisas relevantes que eu até tenho medo de ser maçador ao elencá-las. Mas vou arriscar. Começámos por preparar o terreno de jogo, ainda antes de falar da genética, falando sobre questões como a origem da vida e a evolução da vida na Terra. A propósito, aliás, o lagarto que eu falo, como conseguindo alternar entre reprodução sexuada e assexuada, é na verdade o dragão de Komodo. Pode encontrar um artigo sobre isso na descrição do episódio. E onde é que eu ia? Ah, e falámos, claro, dos temas mais diretamente relacionados com a área de investigação da convidada, o DNA, o RNA, as mitocôndrias, a epigenética e até questões mais práticas como a utilidade de fazermos um teste ao nosso genoma. Se estiverem curiosos, como eu, já vão ouvir a resposta. E não podíamos, claro, deixar de falar também sobre o tema mais quente da atualidade nesta área, a edição genética. E, em particular, o método que veio revolucionar esta área, o CRISPR. Daqui a conversa levou-nos para outros temas fascinantes para o futuro, como o aumento da longevidade, a medicina regenerativa, a própria inteligência artificial e até a biologia sintética. Esta, então, uma área ultra futurista. Apesar desta enorme lista de temas que abordámos, houve um tema importante, mas que no entusiasmo da conversa me esqueci de referir, embora fosse um tema que me ocupava muito a cabeça, visto estar prestes a ser pai. Se calhar até adivinham. Era a questão de saber se vale ou não vale a pena preservar as células terminais do cordão umbilical do bebê no momento do quarto. Como o assunto me era importante, fiz a pergunta mais tarde por e-mail à convidada e, como imagino que não seja o único a ter, em algum momento, que tomar essa decisão, e com permissão da convidada, obviamente, cito a resposta que me deu. A resposta da convidada é que, e cito, não tenho qualquer dúvida, não vale a pena congelar as células do cordão umbilical. A probabilidade de ser necessário e útil é muito baixa. Até agora houve apenas alguns casos em que as células congeladas foram utilizadas para transplante de crianças que tiveram leucemia e a verdade é que existem quase sempre alternativas, como, por exemplo, o transplante de dadores compatíveis. Espero que vos seja útil se alguma vez estiverem nesta situação e tenham que tomar essa decisão difícil que ainda por cima não diz respeito só a nós. Antes de passarmos, então, à conversa, queria só explicar rapidamente alguns conceitos base da genética para evitar que a conversa se torne difícil de seguir. E, na verdade, não é difícil de explicar, porque grande parte da conversa girou em torno de um processo muito específico que é o elemento principal do que podemos chamar o sistema operativo da vida. E é um processo que se pode explicar em traços gerais contando uma história. Uma história começa no DNA, o, entre aspas, livro de instruções da vida, e termina na formação das proteínas, o material da vida, para manter a mesma analogia. O local onde decorre esta história é a célula, a unidade básica, não só da nossa, claro, mas de toda a vida que existe na Terra. A ação central começa no núcleo dessa célula, onde se encontra armazenado o nosso genoma, ou seja, o conjunto total de moléculas de DNA que guardam o dito livro de instruções para desenvolver e manter o nosso corpo. Para terem uma ideia, nós, seres humanos, temos no núcleo de cada célula mais de 3 mil milhões de pares de bases de DNA, ou seja, o equivalente a quase metade do número de pessoas que existem no planeta Terra. Aquilo a que atribuímos a palavra gene corresponde essencialmente a uma secção do DNA que, pela ordenação dos seus elementos, constitui uma das instruções que serão utilizadas, no final deste processo, para produzir proteínas, como já vamos ver. Já as porções do DNA que não contêm essas instruções são os chamados intrões. Os passos seguintes deste processo são essencialmente assegurados por outra molécula menos conhecida e que a convidada tem investigado muito, o RNA, uma molécula que tem uma série de funções cruciais. A primeira ocorre ainda no núcleo e consiste basicamente em fazer uma cópia das instruções contidas no DNA, organizá-las e decidir que partes utilizar no passo seguinte. Nesse passo seguinte, as instruções são transportadas para uma zona fora do núcleo da célula, o chamado citoplasma, onde o processo é terminado com a utilização dessas instruções para produzir proteínas, o dito, entre aspas, material da vida, uma designação que faz todo o sentido, porque, por exemplo, todos os tecidos do nosso corpo são feitos de proteínas. E pronto, estão explicados os básicos. Sem mais demoras, vamos então à conversa com Maria do Carmo Fonseca. Carmo, muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Este é um tema muito interessante, porque não acontece com todos os temas das ciências. Para mim, há muitos temas que são interessantes pela parte teórica, digamos assim, ou seja, pelo que está por trás dele, pela parte mais que a pessoa aprenderia na faculdade. Mas junto a isso vai ser ultra interessante do ponto de vista prático. Hoje em dia tem uma série de aplicações. Eu espero que seja suficientemente interessante para não ser uma ala. Não, é fácil. Este não é difícil por causa do CRISPR, que ainda há bocadinho estávamos a falar, e de uma série de coisas tem uma aplicação brutal. Bom, como eu tinha dito há bocadinho, eu achava piada começar pela questão do surgimento da vida. No fundo, é o que está na raiz disto tudo. Nada disto é explicável. Ou por outro, pode ser explicável sem explicar o surgimento da vida, mas nada disto, quer dizer, é uma classe de matatologia, mas obviamente dependeu do surgimento da vida. Foi uma coisa que eu falei com a Zita Martins, do ponto de vista da astrobiologia, e obviamente que tem muita piada ter, perceber do ponto de vista da biologia molecular, neste caso mais especificamente da medicina molecular, mas obviamente que tudo começou ali. Qual é, quais podem ser as respostas para este puzzle? Porque no fundo ninguém sabe, nós sabemos, daquilo que nós sabemos, a Terra é o único país onde surgiu vida, quer dizer, o único país, o único planeta. O único planeta. Ou seja, não será o único planeta, é o único que nós temos provas de que tenha surgido. Conhecimento, exatamente. Mesmo noutros planetas, no sistema solar, não temos nenhuma prova contundente, como Marte, por exemplo, que tenha havido vida ao nível dos, mesmo de organismos unicelulares, embora tenhamos suspeitas. E é o mistério, não é? Como é que, na sua opinião, qual é a hipótese mais provável para se ter passado da química para a biologia, não é? Como é que se passou de químicos orgânicos para uma célula, não é? Para a primeira célula. Eu acho super interessante estar-me a fazer essa pergunta. Eu não sou uma pessoa que se dedica nem à origem da vida, nem à evolução. Portanto, o meu campo de trabalho é a medicina molecular, mas não há dúvida que para nós percebermos o funcionamento do genoma humano e de que modo é que surgem uma série de doenças, é fundamental percebermos a evolução. E quem fala de evolução fala, obviamente, de origem. E quando me pergunta o que é que despolutou o passar de uma molécula química para uma molécula biológica, a biologia continua a ser química, só que é um arranjo mais ordenado da química. E o que continua a acontecer hoje em dia, nas células de todos os organismos, desde os mais simples, os mais complexos, é que há um enorme componente de aleatoriedade, de tentativa e erro. O que é comum e como eu interpreto a origem da vida e esse salto enorme que foi um arranjo particular de moléculas que passaram de uma estrutura inorgânica para a primeira estrutura com vida que foi a célula, esse arranjo, quanto a mim, não foi mais do que um acaso. Um acaso que depois foi sendo cada vez melhorado, mas sempre, sempre com base no acaso. E esse acaso continua a ditar o modo como o nosso genoma se comporta e como o nosso genoma é alterado e as alterações do nosso genoma dão origem a doenças, nomeadamente o cancro. Eu tenho encontrado sempre uma certa perplexidade nas pessoas quando eu lhes explico, mas há um grande número de cancros que são devidos apenas ao acaso. Por mais saudável que seja o estilo de vida, por mais protegida que a pessoa queira estar, há cerca de um terço de todos os cancros que surgem inevitavelmente devido ao acaso. O acaso é genética ou é um acaso ao longo da vida? O acaso não é genética, o acaso são alterações que ocorrem no nosso genoma ao longo da vida porque a vida tem esta característica fundamental, é que a vida é plástica. As moléculas que fazem parte do nosso corpo e, em particular, as moléculas relacionadas com os genes, que não é só o DNA, que nós estamos a aprender que as moléculas do genoma, da informação genética, vão para além do DNA. E eu foco a minha investigação muito na segunda molécula da expressão genética, que é o RNA, o ácido ribonucleico por oposição ao desoxirribonucleico. Mas, na verdade, as características destas moléculas fazem parte das características delas serem extremamente plásticas e, portanto, estão sempre a sofrer alterações. E as mesmas alterações que deram origem à vida, continuam a dar origem a alterações e diversidade dos organismos vivos. Isso é muito interessante para a casa, quer dizer, porque a pessoa, no fundo, há uma interna dúvida nisso e na conversa com a Azita, isso vinha muito à tona. É que nós suspeitamos que a vida tenha surgido múltiplas vezes na Terra, embora não tenhamos nenhuma prova disso. É, provavelmente sim, da mesma maneira que houve várias experiências de surgirem seres humanos. Exato. Houve vários tipos de humanos e eu penso que é um bom para o visto. É um bom para ele. Eu falei com a Jónia Cunha sobre isso, portanto é um ótimo para o visto. Houve várias tentativas, umas mais bem-sucedidas do que outras e acabámos por ficar só o Homo sapiens. Mas houve outros hominídeos dos quais nós ainda só conhecemos alguns. Mas esta capacidade de nós aceitarmos o acaso, que os humanos não gostam, os humanos não gostam de deixar nada ao acaso, mas esta capacidade de acreditar no acaso faz imediatamente pensar que não pode ser só na Terra que existe vida. E portanto, o facto de nós não conhecermos outro tipo de vida é porque ainda não temos tecnologia suficientemente desenvolvida para a detetar. Mas eu acho que é praticamente impossível. Eu concordo. Que não exista outro tipo de ordenamento molecular parecido com a vida que nós conhecemos, mas que pode ter uma forma completamente distinta. E depois também há aquela questão que uma coisa é vida, uma coisa é existir aquilo que possamos qualificar enquanto vida, que já era, obviamente, uma novidade brutal. Outra coisa é a vida inteligente como nós vemos. São duas coisas completamente diferentes. Em Marte é muito provável que tenha existido vida. Sim, mas há 10 anos atrás os livros de textos diziam que não há água em Marte, não é? Ouvi algumas suspeitas, mas não havia evidência de que havia água em Marte. Agora já não temos dúvidas que há água em Marte. E se há água, há moléculas orgânicas com a tal liberdade para se organizarem. Mas depois há outra, para lá da questão de ter surgido vida, e aí percebe-se, uma vez surgindo, e surgindo por acaso, percebe-se que depois a seleção natural favorece a vida entreventa ou não-vida, mas depois há um mistério por cima desse, que é a questão de como é que a vida unicelular se torna multicelular, não é? Mas aí esse salto é mais fácil de compreender. Uma vez surgida a primeira célula, percebe-se muito bem que há um contínuo de... As células eram organismos unicelulares, mas rapidamente o facto de haver várias células, das células se manterem juntas entre si, criava-lhes vantagens. Porque a partir do momento que há vida, é um jogo entre o mecanismo de divisão celular e os mecanismos de seleção. E são esses mecanismos que a seleção começam a moldar e a dar vantagem aos agrupamentos de células. E quando células se agrupam, estamos a um passo de fazer um organismo multissolar. E existem seres ainda hoje que são agrupamentos de... Exatamente. Portanto, isso nós conseguimos perceber. Mas a dúvida aí, corrija-me se estiver enganado, mas eu tenho a ideia que a questão aí tinha que ver com... Não se trata da dúvida que não existe de haver, obviamente, vantagem num organismo multissolar faça o unicelular, mas no facto de, no processo de surgimento do multissolar, haver a possibilidade de alguns unicelulares, algumas bactérias, fazerem batota. Ou seja, no fundo, serem free riders, não é? Terem ali o benefício... E isso é fascinante porque o organismo multissolar desenvolve-se com regras sociais. Ou seja, é fundamental e é crítico que as células não possam pensar por elas próprias. Elas têm que passar a ficar dependentes da sociedade onde vivem. E isso consegue-se tornando as células absolutamente dependentes de receber sinais das suas irmãs. Ou seja, uma célula do nosso corpo, se for retirada do nosso corpo e colocada em cultura sozinha, a célula comete suicídio porque ela está preparada para não poder sobreviver sem receber sinais. Porque isto é a nossa grande defesa contra o cancro. O cancro subverte esta dependência social. O cancro é um elemento antissocial no nosso corpo que passa a ignorar todas as regras que as células desenvolveram para viver em sociedade. Engraçado, é muita piada isso, por acaso. Já agora eu vou só fazer uma última pergunta antes de passarmos à... Quer dizer, aquilo está mais perto da sua área de trabalho, mas não resisto porque são algumas perguntas que eu tenho em relação a este tema. Eu acho fascinante. Uma dúvida que eu tenho tem que ver com a reprodução. A reprodução começa de forma assexuada. Eu até me lembro de aprender isto na escola quando era miúdo. E depois torna-se assexuada como a nossa. Ou seja, passa a... A assexuada é um organismo que se reproduz ele próprio e a assexuada é a que nós conhecemos que é a combinação de genes. Também aqui parece haver uma vantagem de um organismo que se possa reproduzir sozinho, sem precisar de ajuda, faça a um que precisa de arranjar um par, não é? De arranjar um... Mas sabe que já as bactérias já praticam-se uma forma rudimentar de sexo, que é... Elas não precisam de sexo para se dividirem, mas elas perceberam que têm vantagem... Procuram diversidade, sim. Têm vantagem em receber genes de outras bactérias. A vida é uma busca constante, diversidade para se adaptar à evolução. Para se adaptar à evolução, não. Para se adaptar ao meio ambiente. A tal seleção que depois dá origem à evolução. Portanto, é uma característica intrínseca a procura constante de mistura de genes. Os genes não podem permanecer... Não podem permanecer rígidos. Sim, sim. Têm que ser mudados. Nós precisamos, nós, vida, seres vivos, precisamos diversificar os nossos genomas. Para estarmos sempre preparados para uma alteração do meio ambiente, para termos sempre uma resposta melhor para sobreviver num meio que muda. Porque o meio ambiente está sempre a mudar e, portanto, um sistema que fosse muito conservador e muito conservado, rapidamente conduzia à extinção. É aquela questão da especialização, não é? As espécies que se especializam, basta uma ligeira mudança no meio ambiente e elas desaparecem. Certo, mas do ponto de vista... É que do ponto de vista de evolução e de vida, o desaparecimento de uma espécie não tem qualquer problema. Porque há outra espécie... Sim, claro, claro. Tem problema para aquela espécie. Tem problema para aquela espécie, mas em termos de pensarmos em... Claro, claro, eu estou a perceber. Sim, sim, claro que sim. Ou seja, do ponto de vista da vida, o nosso desaparecimento de seres humanos não seria grave, não é? Exatamente. Se calhar até era bom, tendo em conta... Porque nós temos esta ideia muito egoísta e muito arrogante de que nós somos o... O pináculo, não é? O pináculo da evolução. Isso não faz sentido nenhum. Sim. Sim, a vida sempre evoluiu e nós aparecemos e hão de aparecer outras espécies, a não ser que haja um cataclismo e a Terra seja completamente destruída. Claro. Mas do ponto de vista da evolução da vida, não há razão nenhuma para pensar que a evolução terminou com o Homo sapiens. Claro. Em relação a esta história da reprodução assexuada versus assexuada, há uns animais, eu lembro de ouvir falar de uma espécie de lagarto ou uma coisa do género, que podia oscilar entre os dois métodos. Sim, existe, existe, existe. Se chegarem, por exemplo, a uma ilha e não houver lá mais nenhum daquela espécie, não é? Eles conseguem... Exatamente. E depois imagino que vão criando diversidade através de mutações, provavelmente, mas mesmo assim deve ficar... Claro, tem... O facto de não trocar material genético vai limitar a sua capacidade de gerar diversidade e ao fazer esta limitação aumenta a probabilidade de haver doenças. Exatamente. Então, mas até... Isso é um aponto interessante até para o DNA. Bom, já agora vou-lhe pedir para explicar o DNA, que vai explicar melhor o que eu, e depois faço a pergunta que ia fazer. Eu, para esta conversa, consideraria o DNA e o RNA apenas como processos de... eu não queria só armazenar e processar informação. Portanto, se nós comparássemos as nossas células a um computador, o DNA é o que está no disco rígido e é a informação permanente do computador. E, portanto, é só uma questão de informação. O DNA é uma molécula química que mantém informação, mas não se limita, não é tipo um cofre passivo em que a informação está lá dentro e não é alterada. Porque o modo como a molécula de DNA está organizada permite tomar decisões sobre que parte da informação vai ser usada e que parte da informação não é usada. E isso é fundamental para decidir as características da célula. Claro, o que é que ela vai fazer, né? Como é que a célula se vai comportar. E o RNA é outra molécula de informação, mas é um mensageiro. É uma molécula que recebe instruções do DNA e depois ela própria também tem um certo grau de liberdade que pode, por um lado, voltar atrás e fazer um feedback ao DNA. E, portanto, recebeu a informação do DNA, processa essa informação e é capaz, por exemplo, de alterar as informações que vão ser ativadas ou silenciadas, mas também é um mediador, é um mensageiro que vai levar a informação que estava no núcleo para o citoplasma e dar origem a proteínas e são as proteínas que constroem a célula e determinam como é que a célula se comporta. Mas, no fundo, trata-se de processar informação. Sim. Por acaso, isto é... Para quem vê isto de fora, isto é fascinante porque parece quase magia. Quando a pessoa começa a... Primeiro, os paralelos com um programa de computador ou, de uma forma mais rudimentar, com uma espécie de fábrica, são incríveis. Pelo menos para quem vê de fora. Imagino que... E, obviamente, isto depois tem uma série de minúcias, não é? De detalhes. Obviamente, para quem está dentro é diferente. Mas a questão do DNA, como a Carmen dizia, é quase como o disco que tem a informação quase da receita, não é? E depois o RNA acaba por... Bem, há vários tipos de RNA, não é? Há vários tipos de RNA, porque... Isso depois se torna mais complexo, mas acaba por ter a função de, inicialmente... Sabe o erro? Há pelo menos três processos no RNA. Há a questão da transcrição, que é ir buscar, é ir ler o DNA, no fundo. Depois a história do splicing, que era um termo que eu não conhecia e que, se não estou em erro, é uma parte importante da sua investigação, que tem a ver com pegar naquilo que foi lido e eliminar a informação que... É gerar diversidade. É? É mais uma maneira de gerar diversidade. Ou seja, estava-me a dizer que a reprodução sexuada vem para gerar diversidade. A necessidade de gerar diversidade é tão grande, ou seja, a evolução deu-nos várias maneiras de gerar diversidade, para além da reprodução sexuada. Sim. E uma delas é o splicing, que a partir da mesma frase que está escrita no disco rígido, ele consegue, a partir da mesma frase, consegue fazer interpretações diferentes daquela frase. Mas essa parte, então, é que eu não... como é que faz interpretações diferentes dessa... Alterar a pontuação. Imagina uma frase com vírgulas em determinados pontos. Ou uma frase com as mesmas letras, com as mesmas letras nós conseguimos construir palavras diferentes, com significado ligeiramente diferente. E, portanto, considero este exercício de escrever uma série de letras e depois com estas mesmas letras consegue ler um conjunto de palavras diferentes pelo agrupamento distinto daquelas mesmas letras. Ah, mas não lhes mudando a ordem. Pode mudar a ordem e omitir algumas. Ah. É quase totalmente livre. Certo. Ou seja, no fundo, eu estava a tentar fazer a ponta entre as duas coisas porque o DNA tem... É a sequência. É a sequência do DNA. É a sequência. Que, no fundo, dá o genes e depois é interpretada para a produção de proteínas. Mas imagine que tem uma determinada sequência e eu depois posso, pura e simplesmente, omitir... Parte dela. Parte dela. Pois. Olho só para o lado esquerdo, olho para o lado direito e há ali uma zona de sequência a que eu sou cega. Portanto, junto as letras de um lado com as letras do outro, salto por cima de uma outra informação e construo uma frase com um significado diferente. Sim. Isto é splicing. Pois, pois. Engraçado. E há uma relação muito nítida entre a evolução de espécies mais complexas e o splicing. Quanto mais complexo, mais splicing temos. Mas também porque tem mais intrões, não é? Tem mais daquele DNA que não é... Mas isso é a tal escolha, a tal diversidade. Os intrões é o que... os tais espaços cegos... Sim. O DNA que não é, não sei como é, codificador, codificante, que não tem... Não é ao nível do DNA, é ao nível do RNA, porque esta escolha é feita no RNA. Exato. A informação está toda, a sequência está toda no DNA e nunca sai de lá. E é integralmente... Sim, sim, é líder, não é? É integralmente transferida para a RNA. E este processo de escolher quais são as letras com as quais eu vou construir a minha frase é feita ao nível do RNA. Portanto, a escolha de criar diversidade é feita ao nível do RNA. Tanto que essa foi uma das grandes descobertas que revolucionou a nossa ideia de biologia molecular. Porque a biologia molecular começa nos anos 60 e começa com o estudo das bactérias. E as bactérias não tinham splicing. Portanto, durante 10 anos os cientistas, os biólogos moleculares, acreditavam que a informação que estava no DNA era fielmente copiada. Copiada a RNA e o RNA era um mero mensageiro que fielmente passava essa informação à proteína. Isto chamava-se o dogma central da biologia. Era DNA, RNA, proteína. Até que em 1975, dois laboratórios independentes nos Estados Unidos começaram ao estudar agora as células humanas. Descobriram que afinal a tal fidelidade entre o DNA e o RNA não era bem assim. Porque o RNA de repente perdia bocados. O DNA na sua vida perdia estes pedaços que se vieram a chamar os entrões. E, portanto, isto foi a grande revolução ao dogma central da biologia que deixou de ser um gene, um RNA, uma proteína. E passou a ser um gene que pode dar origem a múltiplos RNAs, que podem dar origem a múltiplas proteínas. E depois, mais recentemente, começou a perceber-se que o RNA não é só o mero mensageiro, mas o RNA pode ter este e tem este grande efeito de regular as sequências de DNA que vão ser ou não expressas em proteína. Portanto, o RNA tem um papel fundamental na regulação do funcionamento do genoma. Pois é, isso acaba por ter sido, se calhar, aquele avanço que foi menos, acho que passou menos para quem está de fora, não é? Porque o DNA acaba por ser muito conhecido por causa até da questão do genoma humano. É verdade, é verdade, mas sabe que uma coisa teve diretamente, foi diretamente consequência da outra. Sabe que o nosso conhecimento científico está extremamente dependente da tecnologia. Antes de haver telescópios, era muito difícil perceber o que se passava no cosmos. Antes de haver microscópios, quase não se conheciam os micro-organismos. Antes de haver aceleradores de partículas, não se conseguia provar. Ora bem, então, nós passámos muitos anos com uma grande dificuldade em determinar a sequência do DNA e o grande salto foi o projeto do genoma humano. O projeto do genoma humano, apesar de ser movido por uma razão médica, porque o grande objetivo era, ao conhecermos o genoma humano todo, nós vamos ter uma melhor capacidade de intervir sobre as doenças e, portanto, vamos melhorar o nosso conhecimento médico. Mas, para conseguir ter o genoma humano, foi preciso ultrapassar uma grande limitação técnica, tecnológica. E o grande salto foi exatamente terem surgido tecnologias completamente revolucionárias para sequenciar o DNA, porque os métodos que se usavam eram muito lentos e muito limitados. Um by-product dessas novas tecnologias foi que, depois de termos sequenciado o DNA todo, começámos todos a sequenciar os RNAs. E foi aí que se revelou uma surpresa completa. Só que essa surpresa não foi tão publicitada. Não foi tanto para os meios de comunicação, não se falou tanto. Ficou-se muito a pensar no genoma, o grande marco de termos sequenciado o genoma todo, mas isto foi uma consequência do genoma e apareceu nos anos a seguir. Engraçado. Até porque era mais difícil de explicar, não é? Enquanto o genoma, para todos os efeitos, é uma coisa relativamente simples. Este aqui já existe. Bem, existe o genoma antes e depois tem uma série de complexidades aqui por trás. E, portanto, o conhecimento que nós temos sobre o mundo do RNA tem estado a subir exponencialmente nos últimos anos, graças a estas novas tecnologias que foram muito motivadas pelo projeto do genoma humano. Sim, que foi em 2000. Foi em 2000 que se publicou o primeiro draft. Ainda não estava completamente completo, mas já era o primeiro draft e depois foi sendo aperfeiçoado. Mas, claramente, é conhecimento deste milénio. Sim. Então, agora há uma pergunta que eu não resisto a fazer, aliás, já tinha pensado quando estava a preparar esta conversa, porque a Carmen é uma pessoa ideal veio a perguntar isto. Eu já há vários anos que estou a pensar a fazer aquela sequenciação do nosso genoma, que, entretanto, essa é outra dos avanços que se fez, tornou-se muito mais rápido e muitíssimo mais barato. Exatamente, exatamente. E sempre tive a dúvida. Bem, existe desde lá aquela questão da privacidade, não é? Da pessoa querer ou não querer que o nosso genoma se torne conhecido pela empresa que faz isso. Exato. Mas, independentemente disso, vale a pena ou não vale a pena? Ok, ok. Então, é isto. Eu tinha que perguntar isto. Deixe-me dizer, deixe-me dizer. Há dois tipos de informação, quanto a mim, vale a pena tirar dessas análises privadas do genoma. Uma delas tem uma informação extremamente útil e eu acho que todos nós teríamos uma grande vantagem em fazer esse tipo de check-up genético, porque nós, neste momento, conhecemos uma lista de genes que podem estar alterados. E quando estão alterados, dão origem, mais tarde ou mais cedo, doenças que nós podemos prevenir ou, pelo menos, evitar resultados catastróficos. Eu dou-lhe um exemplo. Há várias mutações genéticas que eu posso ser portador de uma dessas mutações. Eu agora, como já vivi 59 anos e nunca tive nenhum sintoma, é pouco provável que tenha. Mas os mais jovens podem ser portadores de mutações que lhe dão um risco aumentado de morte súbita. Todos conhecemos os exemplos dos atletas que, de repente, tiveram uma síncope no futebol ou na prática de outro... E não atletas, não conheço uma pessoa que... Há morte súbita. Há morte súbita ou, pelo menos, uma síncope e, por isso, é que há desfibrilhadores cada vez mais disponíveis para reanimar as pessoas e há várias pessoas que foram reanimadas. Uma grande parte das pessoas que têm estas paragens cardiovasculares, que podem ou não resultar numa morte súbita, têm mutações que nós conhecemos e que podemos detectar. E se uma pessoa fizer um teste dirigido e tiver a informação que é portadora de uma destas mutações, deve mudar a sua vida, deve fazer um... Tem maneira... A medicina tem maneira de ajudar esta pessoa a defender-se e a diminuir o risco de ter uma morte. Sim, é melhor saber do que não saber, não é? Exatamente. A mesma coisa acontece com uma série de cancros, são os chamados cancros hereditários e mais algumas doenças que já são menos frequentes, mas que realmente podem ser prevenidas e a medicina, os médicos podem ajudar a pessoa a evitar que surjam complicações e, portanto, a ter uma vida muito mais saudável. Portanto, eu sou completamente defensora de fazer estes check-ups genéticos a pessoas assintomáticas, a pessoas que não são doentes, que não tiveram nenhuma doença. Quanto mais cedo, melhor. Idealmente, quando a pessoa entra na adolescência, mas depois aí há todos os problemas relacionados com a capacidade de... A nossa lei diz que uma pessoa só tem capacidade de decidir se quer ou não quando faz os 18 anos. Mas, obviamente, que estas coisas só fazem efeito, só serão úteis se a pessoa fizer jovem. À medida que se envelhece, se não aconteceu nada, a probabilidade de vir a acontecer depois vai descendo relativamente a estas questões. Para mim ainda está a valer? Claro, claro. Agora... Uma utilização abusiva da informação genética. Portanto, há ofertas comerciais que dizem, eu posso determinar qual é o seu perfil, qual é o melhor perfil de padrão nutricional, ou qual é o melhor perfil de exercícios físicos. Eu tenho que dizer que não existe evidência cientificamente demonstrada para essas ofertas. Há, obviamente, há alguns estudos que sugerem, mas não é... não está cientificamente demonstrado. Portanto, é muito importante... Separar as duas coisas, sim. Separar. Nem tudo... O estudo genético não é uma panaceia que sirva para tudo. É preciso estar muito bem informado e não ir só pelas informações que vêm no Google sobre testes genéticos e os benefícios dos testes genéticos. Portanto, esta parte dos check-ups genéticos está muito bem identificada quais são as doenças e quais são os genes para os quais vale a pena fazer realmente um check-up deste tipo. Portanto, daí eu acho que existe uma grande utilidade. Depois, há uma outra utilidade que pode pôr em causa a designação utilidade, que é mais curiosidade, que é saber quem foram os seus antepassados e que tipo de misturas é que tem. Porque essa informação também se consegue obter analisando o nosso DNA. Conseguimos perceber por onde é que os nossos antepassados andaram, se nós temos mistura asiática. Exato. É o que é giro, aliás. Eu acho super interessante e nós temos feito vários estudos desses e os resultados são sempre super interessantes. E eu acho que, sobretudo nesta época em que as pessoas estão muito xenófobas e com muito medo... Sim, ajuda a perceber... Migrantes. Ajuda a perceber que a história da humanidade foi feita de migrações. Claro. Nós somos o fruto de permanentes migrações. E nenhum de nós é puro. E nenhum de nós é puro. Exato. Essa ideia da pureza, tanto que não há raças, não há raças humanas. Toda a diferença, as diferenças genéticas entre duas pessoas que têm os cabelos da mesma cor, a pele da mesma cor e uma pessoa que tem pele clara, cabelo claro e uma pessoa africana de pele escura e cabelo escuro, as diferenças são exatamente as mesmas. A cor da pele e dos cabelos não nos põem num grupo puro, de forma nenhuma. Nós somos todos igualmente diferentes. Eu já nem queria dar um exemplo engraçado que eu nunca tinha ouvido. Já não sei de que livro vinha, mas era um livro clássico da evolução humana, que era se a humanidade desaparecesse toda, menos o Xossa, que é aquela tribo sul-africana do Mandela. Acho que se mantinha, já não sei o número, 80% da diversidade genética. Só com base numa tribo. Em África, o Cajula, obviamente, porque também está no sítio onde surgiu o Homo sapiens e, portanto, onde terá maior diversidade. Mas mesmo assim, quer dizer, uma única tribo tinha praticamente diversidade genética total. Isso foi o que nós constatámos quando começámos a fazer os genomas e a comparar os genomas, porque nós, neste momento, já temos muitas pessoas que foram total ou parcialmente sequenciadas. E, portanto, quando se começaram a fazer estas comparações e, quando começámos a fazer comparações com múmias, começámos a descobrir que nós temos genes neanderdais. Portanto, aquela também... Eu gosto de dizer isto porque a ciência, aquilo que nós pensamos, que sabemos hoje, pode não ser verdade. A ciência é muito dialética. A ciência é baseada em evidência, em interpretação de evidência e a evidência que nós obtemos depende da nossa capacidade de colher dados. Portanto, o que nós estávamos convencidos durante, há alguns anos atrás, de que o Homo sapiens é puro, que nunca se misturou com o neanderdale, não é verdade. Porquê? Porque quando conseguimos descobrir algumas múmias, alguns fósseis humanos e isso foi fazer a sequenciação, percebeu-se que o Homo sapiens tem vários genes que foram... Que vêm dos neanderdais. Que vêm dos neanderdais e de uma outra... Dos genes ovianos, sabe eu, sim. Exatamente, de hominídeos que também surgiu e, se calhar, houve outros. E há uma coisa, um bom exemplo para isso que a Cámen está a dizer, que é ultra recente, apanhei isto no outro dia, é que aquilo que se achava até há pouco tempo é que o... Essas conclusões são sempre baseadas no ADN mitocondrial, que é... É uma bactéria que se juntou a nós no início da... Ah, é essa a história da... É, 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 no início da origem da vida houve bactérias que fizeram uma simbiose e nós transportamos, nós transportamos esses simbiontes que têm o seu próprio ADN. E achava-se até aqui que esse... Bem, e provavelmente ainda esta conclusão não está completamente julgou e posta em causa, que esse ADN vinha apenas do lado materno e tudo... Não, não, isso... Ah, sim. Houve um paper este ano que pôs isso em causa. Exatamente. Que é incrível, não é? Ou seja, toda a investigação da evolução humana tem por base essa premissa e, de repente, prova-se que, pelo menos, não acontece em todos os casos, não é? Acho que era essa a conclusão. É, 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 a história é que esse... o ADN mitocondrial, as mitocôndrias são pequenas estruturas que existem dentro das nossas células e que existem em todas as células eucariotas e que vieram de uma bactéria que fez uma simbiose com o ancestral da primeira célula eucariota. A célula eucariota é a célula que tem... É mais complexa, não é? A célula eucariota é mais complexa e que é a base dos organismos multissolulares. O que é que acontece é que esse ADN das mitocôndrias, que é muito parecido com o ADN das bactérias, como é muito mais pequenino e existem múltiplas cópias, porque cada célula humana tem uma cópia do genoma humano e tem milhares de cópias do genoma mitocondrial, porque nós temos muitas mitocôndrias. Então, quando nós vamos estudar um fóssil, a probabilidade de apanhar DNA mitocondrial é mil vezes maior do que apanhar DNA genómico. Portanto, os estudos de evolução humana foram muito baseados em DNA mitocondrial, porque... Porque era o mais abundante, só por isso. É o mais abundante e o mais conservado. O que é que nós sabemos sobre a transmissão das mitocôndrias e, portanto, o DNA mitocondrial quando se dá a fecundação? É que o espermatozoide, quando penetra no óvulo, é só a cabeça do espermatozoide que penetra. E as mitocôndrias do espermatozoide estão mais perto da cauda, porque as mitocôndrias é o que dá energia. É o propulsor do... O que precisa de muita energia no espermatozoide é a cauda, porque é isso que o faz mexer, que o faz deslocar. E, portanto, as mitocôndrias estão afastadas do núcleo. O núcleo é o que entra dentro do óvulo e, portanto, as mitocôndrias tendem a ficar de fora. E, durante anos, os livros de texto ainda dizem que as mitocôndrias do espermatozoide não entram dentro do óvulo. Ou seja, quando um óvulo é fecundado, junta-se o genoma do pai com o genoma da mãe ao nível do genoma nuclear. Mas o ADN mitocondrial é das mitocôndrias da mãe, porque as mitocôndrias do pai ficaram de fora. Ficaram à porta. Isto é o que nós acreditamos. Este ano surgiu um paper, surgiu uma publicação científica a dizer Olha, afinal, há algumas mitocôndrias do pai conseguem chegar ao embrião. Eu tenho que dizer que temos que esperar um bocadinho. Cada vez que há, sim, uma descoberta fora da caixa... Se dizem a ver se não é um falso positivo, no fundo. Exatamente. Não estou a dizer que o estudo tenha sido mal feito, nada disso, mas às vezes pode ter, se calhar, encontrou uma ou outra mitocôndria. Se calhar aquilo não é significativo do ponto de vista fisiológico. Vai ser necessário que outros grupos comprovem a descoberta para ter completa segurança. Mas, mas, pomos em causa que realmente o nosso DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente da mãe. Eu estou um bocadinho cética em relação a que esta descoberta mude muito a maneira como nós pensamos, porque a medicina tem muitos anos de acompanhar famílias que têm doenças causadas pelo DNA mitocondrial. E aí, esta relação com a descendência materna está muito bem estabelecida. Tanto que até há uma terapia que foi anunciada há uns dois ou três anos, mas que passou muito despercebida cá em Portugal. Tudo o que tem a ver com manipulações de embriões e terapêuticas, a reprodução medicamente assistida não é muito popular. Não sei bem porquê, mas não se fala muito. Ninguém pega nisso e as pessoas acham que preferem não falar. Mas em Inglaterra já se pratica uma forma de terapêutica preventiva que é baseada numa reprodução medicamente assistida e pretende exatamente prevenir o nascimento de bebés com doenças causadas pelo DNA mitocondrial, por defeitos no DNA mitocondrial. Então, em que é que esse tratamento consiste? É, em vez de se usar uma barriga da Luguer, que é uma expressão que agora já está muito usada, usa-se um óvulo da Luguer. Ou melhor, usam-se mitocondrias da Luguer. Sempre parte de um óvulo. Então, usa-se o espermatozoide do pai e em vez de se usar o óvulo da mãe... O óvulo todo da mãe, não é? O óvulo todo da mãe. Tira-se apenas o núcleo do óvulo da mãe. Põe-se esse núcleo num óvulo da Luguer, de uma dadora saudável. E, portanto, temos um bebê que nasce com três progenitores. Com três progenitores, exatamente. Um pai e duas mães. Sim. Ambas deram uma parte do óvulo. Uma deu o genoma nuclear, a mãe, a verdadeira mãe, e a outra deu o genoma mitocondrial. Então, é a minha dúvida em relação a isto, estava para não falar sobre isto, para não complicar, mas já que aqui estamos, tenho que perguntar. Para que é que servem as mitocôndrias? Ah, as mitocôndrias são essenciais. As mitocôndrias são, primeiro que tudo, a nossa fábrica de energia. Portanto, é dentro das mitocôndrias que se faz o ATP. Provavelmente já ouviu falar do ATP, que é a gasolina de tudo o que é máquina dentro da célula. Mas depois, é super interessante, as mitocôndrias também. São elas que determinam o suicídio celular. Ou seja, quando eu lhe disse... Engraçado. Sim, que falámos há bocadinho. As nossas células têm um programa de suicídio. Esse programa de suicídio passa muitas vezes, não exclusivamente, mas passa muitas vezes pela mitocôndria. Parece que, eu disse-lhe que a mitocôndria foi um simbionte que se veio juntar. Talvez tenha sido uma maneira dos dois não poderem viver um sem o outro. Porque, tipo, se a célula quiser ver livre da mitocôndria, a mitocôndria suicida a célula. Mas isto agora já soubeu. Claro. Não há evidência para isto. Mas, de facto, a mitocôndria tem um papel fundamental no suicídio. No suicídio da célula. Engraçado. Voltando ao núcleo, agora saindo da mitocôndria, fazendo a ponte para o RNA, onde nós estávamos há bocadinho, havia aqui um ponto ainda de ligação DNA-RNA que eu queria perceber. O nosso DNA, no fundo, é essa sequência de código, não é compridíssimo, nós temos salvo erro, se aquilo fosse tudo esticado, eram dois metros, não é, que tínhamos de DNA, ou seja, um comprimento absurdo de imaginar, por célula, isto vezes o número de células que temos no corpo, este DNA tem os entrões e os exões, o que será assim que se diz em português, sendo que os entrões, daquilo que eu tinha aprendido, os entrões, no fundo, era quase como se fossem os espaços, ou seja, era como se, imaginando que isto era um programa de computador com código, era como se fossem os espaços entre os entres, quando alguém carregou o enter e aquilo tem, ou os espaços entre os coisas. Mas, tendo em conta o papel que o RNA tem, se calhar não é bem assim, ou seja, aquilo é um espaço em branco, ou tem um papel mais importante do que isto? Tem, tem, não é só espaço em branco, aliás, nada no genoma é espaço em branco, e outra coisa que é muito importante ter em conta, é que nós normalmente pensamos, ah, informação genética são os genes, errado, porque os genes ocupam uma pequeníssima parcela de todo o nosso genoma, é, se os tais 2 metros de DNA, se considerarmos os 2 metros, os genes ocupam 10% por aí, os genes com os entrões. Se ignorarmos essa informação que está nos entrões, portanto, só as sequências que vão dar origem à proteína, ficamos com 1 a 2% dos 2 metros. Ah, é? Ou seja, nós estamos cheios de sequência que não sabemos para que é que serve, mas ela tem estado a evoluir e tem estado... Ah, para lá dos entrões, ou seja... Para lá dos entrões. Mas então o quê? Mas é composto por moléculas de DNA na mesma? São sequências de DNA, são sequências de DNA, mas não têm nada a ver com genes. Com genes, sim. Ou seja, não são linhas de programação para proteínas, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, a grande maioria do nosso genoma é apenas DNA. Curioso. Mas nós não temos, não temos nenhuma razão que leve a querer que aquilo é lixo, não é? Que aquilo é... Não, 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 não. Porque se nós... Depois aqui entra, depois aqui entra também uma outra área que é a chamada biologia sintética. Sim, também queria falar disso. Que tenta recriar vida, eu acho que é um termo muito arrogante, porque não estão a reinventar na vida, estão só a jogar com módulos da vida já existendo, portanto, não estão a recriar nada. Sim, sim, é a Tinkerine, não é? Mas estão a tentar fazer uma optimização de uma célula, portanto, fazer uma bactéria que funcione melhor ou que exerça determinadas funções, que sejam práticas, por exemplo. Uma das coisas mais conhecidas é uma bactéria que seja capaz de reciclar lixo. Ah, do petróleo, não é? Petróleo, degradar, mas quando se fazem essas engenharias de biologia sintética, nós podíamos dizer, ok, então se esta sequência toda não serve para nada, vamos fazer uma célula que tenha só a sequência das proteínas. Mas, não funciona. Isto faz parte das nossas células e tudo isto é necessário para que a tal regulação dos genes funcione. Engraçado. Estamos a anos de luz de perceber porque é que isto acontece assim e qual é a função de todo o... Pois, ou seja, não sabemos para que é que é preciso, mas sabemos que é preciso. É preciso, exatamente. Engraçado. Pois, isso tudo são uma série de reservas em relação à edição genética, já lá vamos. Voltando ao RNA, então, o RNA faz mais do que simplesmente retirar os entrões da sequência de código, não é? No fundo faz mais do que isso. E que tipo de problemas é que podem surgir na ação do RNA e depois que se repercutem em doenças? Ok. A questão toda é, a todos os níveis acontecem erros. Portanto, ocorrem erros no DNA, ocorrem erros no RNA, ocorrem erros nas proteínas, portanto, como todas as máquinas a funcionar, as nossas células são passíveis de ter erros. Aquela aleatoriedade, não é? Exatamente, exatamente. E depois, há duas consequências dos erros. Ou a célula morre e está o assunto resolvido. Estou a falar de uma célula no nosso organismo, o organismo não morre, a célula morre, é substituída por outra e nós não andamos por isso. E isso é o mais frequente. Ou a célula passa a funcionar mal e isto é a origem de doenças. Se for uma alteração numa célula somática, ou seja, numa célula não da linha germinal, o único problema que pode acontecer, o único problema para a nossa saúde é cancro. Porque todos os outros problemas passam despercebidos. A célula deixa de funcionar, mas como nós temos muitas células, as outras compensam. O único problema que não passa despercebido é quando a célula se transformou num cancro, ou seja, deixou de se comportar como um elemento da sociedade e passou a ser um outlier, que passou a ter os seus próprios propósitos contrários à vida em sociedade. Se estas alterações ocorrerem na linha germinativa, ou seja, nas células que dão origem aos óvulos e aos permatozoides, essas alterações vão ser transmitidas à descendência e temos uma doença hereditária, uma alteração que provoca uma doença porque depois, uma vez que aquele embrião é portador de uma informação errada, todas as células do corpo que vai nascer, da criança que vai nascer, são portadoras desse erro. Ao contrário, se for uma célula do nosso corpo, é apenas uma célula que tem o erro. Sim, 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 sim. As outras não têm. Se o erro afeta o embrião, todas as células do corpo que vai surgir, futuro, têm o erro e aí há doença. Claro. Não, faz todo sentido, exatamente. E estas doenças são imensas e cada vez mais praticamente não há nenhuma doença onde não haja erros associados ao DNA, e sobretudo ao RNA, porque muitos erros associados ao RNA não estão necessariamente logo no DNA. Exato, mas era aí que eu estava a tentar chegar, ou seja, nós temos, o RNA, na verdade são vários tipos de RNA que fazem várias tarefas diferentes, não é? Exatamente, exatamente. E naquelas, pelo menos, voltando àquilo que eu estava a falar há pouco, há pelo menos três tipos de tarefa, há a tarefa de ir ler a informação, há a tarefa de organizar a informação e depois há a tarefa de passar a informação para a fábrica das proteínas. É, essas eram as três funções que inicialmente, nos anos 60, se descobriram. Depois, quando começámos a ver que havia muito mais RNAs, há uma outra grande função que eu punha num quarto capítulo, que é o capítulo da regulação. Regulação? Regulação... Celular ou regulação do DNA? Regulação da expressão, ou seja, regulação de um gene dar origem à proteína ou não. Decidir se vai ser lido ou não. Ok, boa. Então, como isto é complexo, vou recapitular agora com este quarto princípio. Temos ler o DNA, temos, se quisermos organizar o DNA, temos interpretar o DNA e depois temos fornecê-lo, no fundo, à fábrica que, através dos aminoácidos, forma as proteínas. Portanto, muito toscamente temos estes quatro passos. Destes quatro, onde é que costuma haver problemas? Ou onde é que tende a haver mais problemas? Em todos? Em todos. Em todos. Então estamos tramados. E estes problemas estão associados a cancro, mas não só. Esses problemas podem estar associados a cancro quando acontecem nas células somáticas, a doenças genéticas quando acontecem nas células germinais. Pois, isto é, por acaso é engraçado que eu não fazia ideia disto, quer dizer, é uma complexidade, lá está muito maior do que aquela que a pessoa conhece ao nível do... Não são só as sequências do DNA que podem causar doença. Mas também, ao descobrir isto, nós estamos agora a desenvolver, os cientistas estão agora a desenvolver tratamentos que têm como alvo o RNA. Exato. E estão a começar agora a surgir os primeiros medicamentos que atuam sobre o RNA. É muito, muito recente. Engraçado. Estamos a falar dos últimos dois anos. Ah é? Isso é incrível, por acaso. E é que há ainda, por cima do DNA e dos vários tipos de RNA, ainda há outra coisa fascinante que é a questão da epigenética, que é no fundo que está para lá da genética. E ainda mais outra. E ainda mais outra? Que é a epigenética do RNA, que se chama a epitranscritómica. Esse termo é mesmo para complicar. Então já vamos à epitranscritómica. Quer dizer, no fundo elas estão relacionadas, mas o que é engraçado na epigenética, primeiro mostra que tudo isto é muito mais complicado do que parece, porque lá está, e até voltando àquela história da sequenciação do nosso genoma, se é possível associar genoma a doenças, genoma a hábitos alimentares de exercício e não sei o que, deve ser muito mais regulado pela epigenética. Já agora, só para contextualizar, portanto, a epigenética é tudo que lá está, está para lá da genética. Eu até tenho uma dúvida em relação a isto, porque a epigenética, eu ouvi a expressão epigenética ser usada para designar, no fundo, enzimas e outras moléculas que sejam associadas à regulação do cromossoma e à própria, quer dizer, no fundo, assegurar uma série de mini processos neste macro processo grande, mas também se usa, portanto, isto aqui é uma coisa que continua a acontecer no nosso corpo, mas também se usa, acho eu, epigenética para falar de estímulos ambientais, ou seja, exteriores a nós. É, é, é. E há aquele exemplo dos gêmeos monozigóticos, os gêmeos verdadeiros que são clones genéticos e muitas vezes dão origem a personalidades diferentes. Exatamente, exatamente. E aí tem muito a ver com o outro, porque chama-se epigenética a ambos? Ok. Então, a epigenética descreve um conjunto de alterações muito específicas e a epigenética é uma das origens dessa diversidade de dois irmãos gêmeos verdadeiros, porque há muitas outras, há muitas outras causas. O RNA, provavelmente, não é? E não só, durante o desenvolvimento, a vida é de um fascínio de diversidade e, portanto, não é por ter o mesmo DNA que vamos ter duas pessoas a pensar da mesma maneira e eu posso dar um exemplo. As próprias experiências de vida, não é? Diga-lhe um exemplo muito simples, já para falarmos desta questão da diversidade, sem ter nada a ver com a epigenética. Quando se estabelecem ligações entre neurónios, as chamadas sinapses, que são a base do nosso pensamento, durante o desenvolvimento embrionário nós fazemos muito mais, muito mais neurónios do que aqueles com que vamos ficar e cada neurónio é uma espécie de dança das cadeiras. Cada neurónio anda desesperadamente à procura de outro para estabelecer uma sinapse. Os que encontram outro passam a receber os tais sinais de sobrevivência, assim, ui, sentai-me, consegui uma cadeira, estou perfeito, vou sobreviver. Os azarentos, o neurónio do lado que não encontrou outro para estabelecer sinapse, fica sozinho, não recebe os tais sinais de sobrevivência, suicida-se, está a ver? É aquela aleatoriedade que falámos há bocadinho, não é? Se é o neurónio A que faz uma sinapse com o B num dos gêmeos, pode ser o neurónio C a fazer a sinapse no outro gêmeo. Sim. E isto vai criar sinapses diferentes, maneiras de pensar diferentes, só para ficar com uma ideia. Claro. Não é só a epigenética. A epigenética, o que é que é? Nós temos as sequências no DNA, mas as sequências são sequências químicas. Mas tudo o que é químico pode ser modificado quimicamente. Então, eu posso ter a mesma sequência de nucleótidos, mas pode vir uma enzima e daí a tal relação da epigenética com enzimas que vai metilar, uma metilação é um grupo químico que se adiciona a um nucleótido. Então, se eu tiver dois DNAs exatamente com a mesma sequência, mas esta sequência de nucleótidos está metilada e esta não está, a sequência metilada tende a ficar silenciada, ou seja, aquela sequência não dá origem à proteína, enquanto que a não metilada pode dar origem à proteína. Estas enzimas que fazem a metilação são muitas vezes reguladas pelo ambiente e daí a tal ideia de que o ambiente pode influenciar a expressão genética e isso sabe-se muito bem. E o que é que é o ambiente neste caso? É o que comemos? É o que fazemos? É tudo. Temperatura? É o que comemos, é a temperatura, é literalmente tudo, porque as nossas células estão sempre a responder, estão sempre a integrar sinais e a responder e nós respondemos a estímulos químicos, o que comemos influencia certamente, o que comemos também influencia muito através do microbioma, que são aqueles micro-organismos que vivem connosco e que depois eles próprios nos metabolizam e libertam químicos que podem alterar... Sim, sim, os probióticos e não sei o que. Exatamente, e portanto é a comida, é a temperatura, é o stress, é tudo, é a nossa vida. É muito engraçado porque parece que a coisa já não era suficientemente complexa. Não é? Não é? Exatamente, mas é que a vida, para nós sobrevivermos, a base da vida é extremamente complexa e por isso é que cada vez que nós tentamos manipular... É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Pois, exato. Normalmente é a própria vida que dá conta, mas é muito difícil. As variáveis são tantas e como existe sempre este componente da aleatoriedade, por definição nós não conseguimos controlar a aleatoriedade e portanto ao mexer em qualquer coisa nós arriscamos sempre a ter um efeito secundário e esse vai ser a grande... Esse é o grande desafio, não é? A grande dificuldade de fazer manipulações genéticas em humanos de uma forma controlada e por isso é que o CRISPR não pode ainda ser usado em humanos e essas coisas... Já vamos ao CRISPR, uma última pergunta em relação à epigenética, porque um dos aspectos fascinantes disto é o facto de haver indícios, não sei quão fortes são os indícios, se calhar não são muito mais fortes do que aquela questão do ADN mitocondrial, mas há indícios de que a epigenética pode passar de geração em geração. É, não está demonstrado. Agora, o que é incrível nisto é que isto é quase da razão, o Lamarque posta uma mente, não é? O Lamarque era aquilo que eu achava que as girafas, para quem não está a ouvir, que o pescoço ia crescendo para chegar às árvores mais altas. De pai para filho, ou de mãe para filho. É assim, o que eu acho outra vez é que nós não podemos ser extremistas e nem é que o Lamarque tivesse 100% errado e o Darwin estava 100% certo, mas há uma série de graus de cinzento que acontecem na vida. Dito isto, portanto, eu não tenho... Para mim nada é uma heresia, como as mitocondrias do espermatozoide não entrarem para dentro do ovo. Nós acreditávamos que não, se calhar não é bem assim, haverá uma ou outra que até consegue entrar. Eu não vou dizer que as mutações acontecem todas por acaso e que não pode-se haver uma influência do meio a moldar o padrão de expressão genética. A verdade é que isto é uma daquelas experiências que cientistas e cientistas têm tentado fazer, é uma das experiências mais desejadas de demonstrar e o que é facto é que ainda é que há pouca evidência de que realmente o ambiente possa ajustar a expressão genética e, portanto, as características da descendência. Também não deve ser nada fácil de provar, não é? É difícil de provar. Porque é tão complexo, não é? Como é que a pessoa... Mas não... Como digo, a mim não me choca que haja alguma influência. Poder dizer de uma forma completamente confiante. Sim, sim, o ambiente modela as gerações seguintes. Mas, eu aí tenho cuidado. Ainda não sabemos. Tenho cuidado. Pode ser que sim, não temos ainda evidências muito fortes. Sim. Ok, vamos à edição genética então e ao CRISPR. Exatamente. Que deu muito o que falar, o Kiko não é o único. A edição genética é mais ou menos auto-explicativa, trata-se de editar os géneros. Já existia antes, o CRISPR surgiu, foi anunciado em 2016, a verra, 2015, até uma coisa muito recente. O que permite fazer isto é uma dúvida que eu tenho em relação ao CRISPR. Que, entretanto, deu muito o que falar agora recentemente, por causa daquele médico chinês que... Os bebés CRISPR. Que alterou, exatamente, que alterou um... Não sei se foi um género ou mais, tenho a ideia que foi só um género, não é? Foi só um género. Pelo menos foi o que ele disse. Pois, só o que ele anunciou. Ninguém sabe o que é que ele fez ou se fez, porque ele, entretanto, desapareceu. Pois, exato, exato. Mas já lá vamos que também tem piada isso. Agora, o CRISPR, face aos outros métodos, a grande vantagem que traz é uma vantagem, quer dizer, mal comparada ao nível da eficiência ou da eficácia. Ou seja, trata-se de fazer o mesmo, mas de uma maneira mais rápida e, porventura, mais barata e mais fácil, ou de fazer mais do que os outros métodos faziam? É assim. O CRISPR não é mais do que uma ferramenta. E é mais uma ferramenta para fazer engenharia, engenharia genética. E nós aprendemos a fazer engenharia genética nos anos 70. Primeiro nas bactérias e depois começámos a fazer em células humanas. O que o CRISPR faz é aumentar a eficácia e aumentar a nossa capacidade de controlar onde se faz a alteração? A precisão, no fundo, não é? A precisão, exatamente. Dito isto, a precisão não é de 100%. E o grande problema é o que fazer quando há os chamados off-targets, que é uma alteração que não é perdida. São os efeitos colaterais. Então, neste momento, já estão em pipeline vários tratamentos baseados em CRISPR, mas são tratamentos em que nós retiramos células do corpo do doente, fazemos o CRISPR, portanto, de uma forma controlada no laboratório e depois voltamos a introduzir as células no organismo. Nada disto é germinal. Ou seja, não afeta aos descendentes. Não afeta os descendentes e não afeta todas as células do organismo, afeta só uma população de células que estava doente, por exemplo. Isto está-se a aplicar para tratar anemias. Retiram-se as células da medula óssea, que é onde estão a ser feitas as células do sangue, faz a edição do CRISPR, volta-se a pôr e as células, agora as células que entraram, é como se fosse um transplante medula, as células que entraram são células corrigidas que fazem hemoglobina normal e, portanto, a pessoa deixa de ter anemia. Os riscos que se correm aqui de haver off-target são mínimos, que é o tal problema. Se estas células não tiverem a funcionar bem, não há um grande problema. Claro, são poucas na população em geral de células. São poucas na população em geral e, se não tiverem a funcionar bem, provavelmente morrem. A probabilidade de se tornarem cancerosas é muito baixa, de qualquer maneira estão-se a fazer esses estudos para ver realmente qual é o risco e, portanto, este tipo de edição com CRISPR é perfeitamente aceitável, está a ser feita e daqui por poucos anos vai entrar no mercado e vai começar a haver pessoas tratadas por CRISPR. Isto é, não tem nada a ver com ir mudar um embrião, porque no embrião estamos a afetar todas as células do organismo, ou seja, se houver um efeito colateral, a probabilidade se manifesta é muito alta e, portanto, o risco é muito alto. É verdade também que já têm sido feitas muitas manipulações com CRISPR em ratos e o que acontece é que as células que correm mal, ou seja, os embriões que têm efeitos colaterais, são selecionados naturalmente durante o desenvolvimento embrionário, morrem e não nascem. Portanto, os que nascem estão bem. Portanto, é com base neste princípio que poderíamos fazer uma manipulação de um embrião humano. A questão é que ainda ninguém aceita fazer isso. Depois, também há a questão da mais-valia, porque nós fazemos muitas experiências com ratos só para ter mais conhecimento, mas não vamos fazer experiências com humanos só para dizer, olha, eu consegui alterar o genoma de um embrião. Neste caso concreto, o que este cientista chinês argumentou é que tinha introduzido uma alteração no gene para tornar a criança resistente ao vírus da SIDA. O problema é que neste momento já há tratamentos para uma criança, porque os pais eram seropositivos. Acho que tem ideia que era só o pai. Ou só o pai. Mas neste momento a medicina já tem soluções para que a criança ache sem SIDA. Mesmo que a criança tenha SIDA, já há tratamentos. Portanto, por outro lado, nós não sabemos qual é a consequência de fazer essa alteração, porque ainda não foi testada suficientemente em animais. Porque a criança pode ser, aquele ser humano, pode ser resistente ao vírus da SIDA, mas há alguma evidência de que ele possa ser mais vulnerável a outros vírus. Claro. Não se sabe ainda. É a história de off target, não é? Não, não, mesmo sem ter off target. Ah, mesmo sem off target, ok. Mesmo só pela alteração daquele gene. Há risco de aquela pessoa passar a ser mais susceptível, mais sensível à infecção por outros vírus. Não temos ainda conhecimento suficiente, porque para se fazer uma determinada manipulação, um determinado tratamento num ser humano, tem que se fazer muitos testes antes, por isso é que os medicamentos inovadores são tão caros. Porque foi preciso fazer múltiplos, múltiplos testes até ter a segurança, e às vezes mesmo assim há medicamentos novos que têm efeitos colaterais e têm que ser removidos. Mas é preciso fazer muitos testes para estar seguro que os riscos são mínimos. Ora, isso não foi feito ainda para essa alteração que o chinês Ye fez. Portanto, ele teve um comportamento completamente antiético em ciência. O que é estranho no caso dele é que, como a Carmen estava a dizer, ele foi fazer uma alteração, quer dizer, com tantas possibilidades de alterações para usar o CRISPR, ele foi fazer uma alteração... Que não faz sentido. Sim, quer dizer, que não era necessário. Ele podia ter alterado, porque, aliás, essa é outra das... Bem, a questão dos off-target, dos efeitos colaterais, tem que ver com o risco, mas também há uma questão de eficácia que tem que ver com o facto de haver, de facto, algumas doenças que resultam de uma alteração ao nível de um gene, mas haver outras que têm que ver com a conjugação de uma série de genes, não é? Exatamente, exatamente. E isso torna isto muito mais difícil, mas ele podia ter escolhido... Uma doença... Uma doença que tenha que ver só com o gene, não é? Exatamente, exatamente. Isso é que é estranho, não é? Quer dizer, a primeira vez que se faz... Mas mesmo que ele escolhesse uma doença só com o gene, a medicina... Não, mantinha-se a questão dos efeitos colaterais, claro. Tem outras soluções, porque também existem, e volto à minha conversa, de que as pessoas em geral não gostam muito de tratamentos que envolvam manipulação da reprodução. Mas nós temos possibilidade de fazer um tratamento chamado diagnóstico pré-implantatório, que permite, quando se faz uma reprodução medicamente assistida, se houver risco de uma doença genética, ou seja, já sabemos que aquele casal é portador de uma mutação e, portanto, tem um determinado risco do filho nascer doente, nascer com essa mutação. É possível, antes de implantar o óvulo, portanto, faz-se uma fertilização in vitro, que é banal, imensa gente faz fertilização in vitro. Só que, na fertilização in vitro normal, o espermatozoide e o óvulo são postos em contacto e depois os embriões são implantados no útero da mulher. O que é que se faz aqui? Vai-se fazer um diagnóstico, vai-se fazer um teste genético ao embrião antes do implantar. E vamos distinguir os embriões saudáveis dos embriões doentes. Deixamos os embriões doentes de fora e só implantamos um embrião que não seja portador. Portanto, nós não precisamos do CRISPR para evitar o nascimento de uma criança com uma doença genética conhecida. Engraçado, mas não fazia ideia disso. Pois, no fundo, quer dizer, sim, no fundo trata-se de tentar várias hipóteses e escolher aquela que resultou bem, não é? De forma natural. Sim. De forma natural, sem fazer nenhuma intervenção. Eu imagino que isso também faça confusão a algumas pessoas por estar a descartar, no fundo, alguns embriões. Exatamente. Deve ter que ver com isso também, não é? Imagino que seja por aí. Mas o CRISPR não deixará de fazer o CRISPR ou outros métodos? O CRISPR, então, mata muito mais embriões porque a maior parte das tentativas não funcionam. É eficaz, mas quem está no laboratório, nós sabemos que só um em centenas é que funciona. Sim, sim, sim. Aquilo é engraçado porque aquilo ainda por cima, no fundo, trata-se de estar a usar... Aquilo foi descoberto na E.coli, na bactéria. Aquilo foi descoberto como um sistema. Aquilo é um sistema fisiológico de defesa das bactérias. E depois houve alguém engenhoso e assim, espera aí, na tal linha da biologia sintética, vamos transpor isto para células humanas. O CRISPR não é fisiológico. Exato. O CRISPR é uma engenharia genética. Exatamente, exatamente. Uma dúvida com que eu fiquei em relação ao CRISPR, e isto é válido para o CRISPR e para outros métodos que existem ou que venham, entretanto, a surgir. O próprio papel que ele tem lá a estar na E.coli é um papel de remoção de ADN... De vírus. De vírus, exatamente. É um sistema imunológico, baseado no RNA. Portanto, ele reconhece DNA que é externo e que responde a um vírus que está lá no arquivo, digamos assim, e eliminou. Mas a ideia, julgo eu, também é poder usar o CRISPR para não só remover a ADN, mas também colocar a ADN extra, ou seja, colocar... Sim, nós agora fazemos de tudo, inclusivamente até fazemos alterações epigenéticas dirigidas por CRISPR. Mas ele tem essa ambivalência, tem essa dupla valência de... O fundamento da tecnologia CRISPR é fazermos o targeting de uma sequência. Exato. Ou seja, o sistema do CRISPR é uma enzima que é dirigida para determinadas sequências DNA em que nós escolhemos a sequência desenhando uma sequência que é complementar. Ou seja, nós conseguimos levar aquela enzima e depois modificar aquela enzima como queremos e levá-la para um determinado sítio do genoma. E isto é a grande vantagem que nós antes não tínhamos. Não tínhamos maneira de levar a enzima para onde quiséssemos. E agora conseguimos dizer, ok, eu quero levar esta enzima para o quilómetro 3 ali da autostrada a 1. Então eu já sei o que é que está no quilómetro 3 e faço um encaixe e levo a enzima para lá. Sim, depois isso é uma alteração brutal. E depois posso ou cortar, ou juntar, ou alterar, ou modificar. Depois fazemos o que queremos, ou pôr um sinal de fluorescência e depois ver ao microscópio e depois passamos, olhamos para o microscópio e vemos o gene fluorescente. E deve ser incrível por acaso. Deve ser fazer isso e depois ver aquilo consumar-se nessa fluorescência. Isso é absolutamente fascinante, eu tenho que dizer, porque eu fiz experiências dessas e é das sensações mais... Porque é bem visual ainda por cima, não é? Nós estávamos a olhar para o microscópio e ver o gene acender e apagar. É incrível, deve ser incrível isso. O CRISPR, entretanto, tem outras aplicações que eu não sei, tendo em conta estas questões éticas, nem sei se não será, sobretudo por aí que se irá, que é... Eu apanhei um exemplo engraçado, tinha que ver com o mosquito da malária, que transmite a malária. E a ideia, não sei se foi feita ou se era uma ideia potencial, para ser sincero, já não me lembro. Mas a ideia era, através do CRISPR, modificar o ADN desse mosquito de forma a ele deixar de... Tenho a ideia que era que ele não pudesse transportar o vírus, provavelmente seria boicotar... Pois eu não conheço esse caso em particular, mas faz todo o sentido. E aí já não há... quer dizer, aí por maioria de razões não há estes obstáculos éticos à coisa. A Carmo, quer dizer, eu gosto sempre de fazer este tipo de perguntas porque põe a... É bom para tornar a coisa clara. Imaginem-nos daqui a 20 anos, por exemplo, o que é que acha provável que se faça nessa altura, nesta área da edição genética? Se tivesse que apostar. Há coisas que eu sei que já estão em preparação hoje e, portanto, daqui a 5 anos... É melhor dizer 30 anos. Já vão ser feitas. A sensação que eu tenho, portanto, baseado muito na história do que nós conseguimos fazer em termos de tratamentos genéticos e manipulações genéticas e daquilo que eu própria sei da minha experiência de trabalhar no laboratório, vai haver cada vez mais situações, portanto, cada vez mais doenças que nós vamos conseguir tratar. Situações muito concretas em que nós vamos conseguir usar estas tecnologias para resolver. No embrião ou na pessoa? Não no embrião. Na pessoa? Na pessoa. Na pessoa. Eu continuo a achar que mexer nos embriões vai continuar a ser extremamente arriscado. Não quer dizer que não se possa fazer. A questão é se alguém o vai fazer, não é? Porque há sempre a possibilidade de ser feito fora do sistema, digamos assim. Isso vai ser, mas vai ser pontual. Se alguém fizer, será pontual. Portanto, não é um perigo para a humanidade. Agora, não vejo a médio prazo que vá haver um salto muito grande na nossa capacidade de controlar as manipulações genéticas. Não é por nossa ignorância, é por esta aleatoriedade inerente ao próprio sistema. E de não ter que ver só com a genética também, não é? Exatamente. Isto tem implicações ao nível da correção de doenças, mas também pode ter implicações ao outro nível, que está relacionado, não é bem a mesma coisa, que é na questão da longevidade, não é? No fundo, nos dá. Exato, exato. E esse é... Que é outro ponto interessante. E há uma... Eu acho que é uma concepção errada que a pessoa tende a ter. Nós olhamos, muitas vezes, são nos mostrados gráficos, por exemplo, da evolução da esperança de vida. E nós olhamos para aquilo e parece que a esperança de vida do ser humano aumentou. Quando, na verdade, ela não aumentou. Nós, em média, temos a mesma esperança de vida que tivemos sempre. No fundo, fomos é conseguindo remover alguns obstáculos do caminho. Exato. Mas a nossa esperança interíssica continua a ser... Exatamente. Exatamente. Aí, quase toda a gente acredita, quase toda a gente, ou muita gente ligada à ciência acredita que nós, neste milénio, portanto, e nos próximos... No século XXI e nos próximos 50, 100 anos, vamos conseguir conquistar a imortalidade ou a... A mortalidade, não é? A mortalidade, ou seja, não morrermos involuntariamente. Era assim. É como os elfos do Senhor dos Anéis. Eu gosto do Senhor dos Anéis, acho que é um bom exemplo. Porque nós temos estado a ganhar mais tempo de vida, mas nós não fomos, até agora, capazes de reverter o envelhecimento. Nós vivemos mais tempo, mas vamos envelhecendo. Exato. O grande desafio, e isso é garantido, não é? Porque a medicina está cada vez melhor, as nossas condições de vida são cada vez melhores, portanto, a esperança média de vida vai aumentar e vai ser cada vez mais frequente haver pessoas com mais de 100 anos. Isso é um dado adquirido. O grande desafio da ciência é reverter o envelhecimento, ou seja, viver até aos 100 anos, mas tendo atrasado o processo de envelhecimento. E por isso é que há imensa investigação sobre o que é que está por trás do processo biológico do envelhecimento e que manipulações é que nós vamos conseguir fazer para reverter este processo. E nós já sabemos, já sabemos que há muitas moléculas que estão envolvidas no envelhecimento e nós já sabemos até como reverter. Conseguimos fazer a reversão ao nível celular e nós no nosso laboratório também contribuímos porque conseguimos descobrir mais uma molécula que servia, que até era um RNA, que servia para reverter características de células velhas. Apenas numa célula, numa célula que está a envelhecer, se nós alterarmos o padrão de expressão e nós já sabemos quais são as proteínas que se vão acumulando numa célula velha, se nós começarmos a diminuir essas proteínas, a célula mantém-se com características jovens. Isso foi uma experiência que nós fizemos no nosso laboratório, mas isto é ao nível de uma célula. Claro. Ou seja, não é passá-la à origem de uma célula estaminal, é... Atrasá-la. Atrasá-la, exatamente. Atrasá-la no tempo. Isto já foi feito em ratos ao nível do organismo. Ou seja, os ratos começaram a envelhecer e fizeram-se este tipo de manipulações de maneira que as células andaram um bocado para trás, não voltaram ao embrião, mas andaram um bocado para trás e depois deixou-se o rato envelhecer mais um tempo. Isto foi feito em ratos e isto implica manipulação do embrião, portanto, com todos os riscos que possam vir para a espécie humana. Mas nós até sabemos, começamos a perceber em que moléculas... Temos que mexer, não é? Exato. Para conseguir isso. Portanto, quando eu há bocadinho dizia, eu não vejo nenhuma justificação de mexer no embrião humano para tratar uma doença, mas mexer no embrião humano pode tornar imortal, se calhar sim, ou pode tornar amortal, se calhar vai-se conseguir, vai... Isso será uma boa justificação num futuro de 20, 30 anos, se tivermos perfeitamente o processo todo controlado. Mas há também um modo alternativo de ganhar a imortalidade que é a ligação homem-máquina. Sim, já falei a Corlindo Oliveira sobre isso. Que aí não é dependente de nenhuma alteração biológica, mas sim da nossa capacidade de mantermos... É fazer o upload do cérebro. É fazer o upload do cérebro e depois manter o nosso circuito neuronal e usarmos robôs, cyborgs. Sim. Mas esse parece-me... Bom, isto é de uma ignorância tremenda, mas... Quer dizer, daquela arrogância e da ignorância, mas parece-me estar muito mais distante. Olha que eu não sei qual é que estará mais distante. É? Sinceramente, não sei qual é que... Eu digo isto porque no Brain Uploading há uma série de desafios, não é só a questão de fazer o upload do cérebro. Claro, claro. É depois a ligação à realidade, não é? Porque nós não vivemos num frasco de formal, não é? Claro, claro, claro. Não, mas enquanto conseguirmos... Porque repare, se nós mantivermos, o nosso corpo vai perdendo capacidades físicas durante o envelhecimento. Se nós conseguirmos repor essas capacidades físicas com máquinas ligadas ao corpo, desde que o cérebro... Eu acho que fazer o upload da mente vai demorar mais tempo, se é que alguma vez o vamos conseguir fazer. Mas enquanto mantivermos um cérebro a funcionar, o resto do corpo vai envelhecendo, mas nós conseguimos colmatar e envelhecendo. Mas o cérebro também envelhece, não é? Também, mas desde que não apareça um Alzheimer, mantém-se mais ou menos funcionado. Ah, é? Menor que eu estou a dizer isto porque o nosso KI, por exemplo, vai diminuindo ao longo da vida, que é uma chatice. Ah, isso também é controverso. As pessoas, ao longo da vida, ganham outro tipo, talvez percam criatividade, mas ganham outro tipo de inteligência. Portanto, isso não é... O grande desafio ao envelhecimento do cérebro é aparecer uma neurodegenergia, se as células morrerem. Mas para isso também começam a desenvolver-se cada vez mais estratégias de medicina regenerativa, que é poder injetar no cérebro precursores de neurónios jovens que vão tomar o lugar dos que lá estavam. Se ficamos a pensar da mesma maneira... Exato. Pois, é aquela questão da sinapse, não é? Exatamente. Porque, no fundo, estamos a substituir a sinapse que lá estava. Exatamente. Mas, portanto, a ciência está com várias... Frentes, não é? Várias frentes. E depois há uma série de comparações. Há comparação com outras espécies, não é? Com animais que são mais longevos, por exemplo, e perceber porque é que aqueles animais têm essa longevidade, não é? É. Mas esses normalmente são porque não têm cancro. Os animais que vivem muito tempo são animais que não desenvolvem cancro, que é a doença que mais mata, quando se... Quando se consegue chegar a velho, não é? Exatamente. E essa diferença na ocorrência de cancro tem que ver com o quê? Tem que ver com a epigenética ou com a própria genética? Tem que ver com... Cada espécie dessas que são extremamente... Que têm um tempo de vida muito maior do que a média, em cada uma dessas espécies há características distintas. Pois. Ou seja, é difícil de saber, não é? E estão a ser... E estão a ser estudadas. Carmo, nós há bocado tínhamos a falar desta edição genética, digamos assim, orgânica, não sei se é a melhor palavra, no sentido em que estamos a usar aquilo que já existe, e mesmo o caso do CRISPR é algo que não existia nos seres humanos e existia noutro ser, mas existem também, não sei como avançado aqui está, mas existem em frente também de biologia artificial, digamos assim, há aquela questão... Exatamente, sintética, exatamente. Há a questão do XNA, salvo erro, não é? Que é no fundo... Não sei se é único, mas é DNA artificial. Qual é a potencialidade que isso tem? Eu não sou especialista de todo em biologia sintética, mas a biologia sintética, por um lado, tem esta faceta de tentarmos recriar uma forma distinta de vida que nós, em princípio, compreendemos totalmente porque foi feita por nós. Exato. Mas o que estamos a fazer é muito imitar o que já conhecemos, portanto, eu acho que é... Podemos usar o mesmo processo. É um bocadinho de maquilhagem, é um bocadinho de maquilhagem sobre o que já existe. A biologia sintética tem aplicações práticas muito grandes, quer a nível de fazer fármacos, mas sobretudo a nível ambiental. Há uma grande expectativa de realmente resolver problemas de poluição com estes micro-organismos que sejam capazes de fazer reciclagem de produtos plásticos, por exemplo. Sim. Portanto, a biologia sintética é muito motivada por questões práticas. Estou a perceber, sim, e acaba por ser também uma coisa mais simples do que propriamente, quer dizer, por absurdo, criar uma espécie de ser humano à base de XNA ou outro tipo de molécula. A biologia sintética só mexe em micro-organismos. E depois há outra coisa... Bactérias, essencialmente. Há outra coisa que não é bem biologia sintética e que, como ocorreu, isto se calhar é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas, da mesma forma que nós tentamos corrigir o DNA quando ele tem problemas, e já fizemos, já foram feitas experiências como aquela de pôr o... Era um sapo florescente, não era? E de fazer umas coisas, mudar a cor dos ratos e não sei o quê, mas em que estamos a pegar em DNA de outras espécies, também é possível, ou é absurdo, reprogramar o DNA sem essa espécie de inspiração externa. Ou seja, no fundo, fazendo tentativas de reconfiguração do código, digamos assim, para não ir buscar inspiração à natureza. Não dizendo, ora bem, existe esta sequência num animal qualquer, vamos ver como é que isto funciona. Isto não é necessariamente com seres humanos, pode ser até com ratos na mesma. Mas pegar no ADN e fazer uma reorganização do DNA, da sequência do DNA, com base noutros princípios que não seja ir copiar aquilo que já existe na natureza. Mas repare, desde que esteja a usar a DNA, está a usar o princípio da natureza. Sim, o código, sim, as letras são sempre as mesmas, ou seja, as bases são as mesmas. O princípio é o mesmo, é só mudar a posição das peças, isso não seria criar uma nova sequência, isso era só adaptar. Sim. Ou seja, era muito parecido. Portanto, usar o mesmo abcedário, não é? Precisamos usar o abcedário natural. Sim, não, é verdade, é verdade. Carmo, vou terminar a conversa, resistir a tentação de ficarmos aqui três horas. Queria ver aqui duas perguntas de que nós passámos perto e que eu queria fazer antes de lhe pedir o livro. Uma delas tem a ver com uma coisa, que também me parece não estar completamente relacionada com a sua investigação, mas que eu acho fascinante, se calhar, quer dizer, é uma coisa má, mas não deixa de ser fascinante, que é a questão dos priões, sei como é que se diz em português, não é? Sim, sim. Porque nós conhecemos o problema das bactérias, o problema para nós quando temos bactérias que não nos são benéficas, conhecemos obviamente o problema dos vírus, que aliás é interessante porque não o qualifica como vida, não é? Cozita Martins também falava sobre isso, porque não se consegue reproduzir automaticamente. E os, estes priões, que é uma coisa descoberta, é uma espécie de proteína que correu mal, não é? Exatamente, é uma proteína. Mas que tem as, conduz às piores doenças, basicamente, não é? Ou seja, as que são incuráveis, ou não, ou estão enganadas? Conduz a uma doença grave, mas é uma doença relativamente... Rara. Rara. Não, rara é, exatamente, mas é... E é só quase um tipo de doença, que são as doenças neurodegenerativas, chamadas ou mais conhecidas pela doença das vacas loucas. Sim. Ah, a doença das vacas loucas era um... É, os priões. É um prião. Ah, curioso. Pois, e doenças... Pois, exato. Mas, ou seja, são várias doenças, mas de uma família... De uma família. De uma mesma família, digamos assim. De uma mesma família. Mas que é um desafio... Parece-me ser um desafio maior, intuitivamente, do que... Ou por outra, parece-me ser uma frente na qual caminhámos ainda muito pouco, comparado com o que já se fez. Não, não... É uma frente onde, quando surgiu a doença, houve um grande... Cada vez que surge uma nova doença, há um grande investimento em compreendê-la. Mas depois, esse grande investimento foi arrefecendo, porque não era uma doença assim tão grave. Ou seja, tão grave em termos de epidemiologia. Exato. Do número... É grave para o indivíduo, mas não é grave para... É grave para o indivíduo, mas ficou contida. A partir do momento que se soube qual era a causa e, sobretudo, o veículo de transmissão, a doença ficou contida e, portanto, deixou de ser um problema. Sim. Não, percebo, percebo, percebo. Isso faz todo sentido. Fechando aqui, num ponto para onde nós começámos, no início da conversa, que estávamos a falar daquela questão da origem da vida e da reprodução, eu estava a dar aquele exemplo daquela espécie, que já nem sei qual é, mas há várias que conseguem oscilar entre a reprodução sexuada e assexuada. Eu acho que esse é até um exemplo giro para perceber a questão da diversidade genética. Ou seja, imaginemos essa espécie de lagarto, assumindo que esse é um caso desses, que já não tenho a certeza, que passa para uma ilha, numa espécie de coisa qualquer, ou porque aquele canal de água congela ou qualquer coisa, eu consigo passar para uma ilha, mas fica sozinho e começa a reproduzir-se assexuadamente. Se nós voltarmos àquela ilha, passado um milhão de anos, por exemplo, a diversidade genética que lá existe é com base nas mutações que, entretanto, foram ocorrendo com base na eleitoriedade. Exatamente. E o facto de, por exemplo, lá está, de só haver uma raça humana, tem que ver com o facto daquelas que existiam terem, entretanto, terminado e, ao mesmo tempo, não ter passado tempo suficiente para a dificuldade. Se passassem milhões de anos, provavelmente, esta única raça iria ramificar-se. Exatamente. Quer dizer, tendo em conta a permeabilidade que existe no mundo atual, isso provavelmente não aconteceria, porque todos nós podemos viver em qualquer sítio do mundo, no fundo, portanto, isso era difícil de acontecer, mas essa era uma possibilidade, isso é uma dúvida que eu sempre tinha tido em relação à questão da diversidade genética. Bom, Carmo, então me passo-lhe a palavra para recomendar o livro e depois terminamos. Ok. Então, o livro que eu, neste momento, estou a ler chama-se Homo Deus e tem como subtítulo uma breve história do amanhã. Eduar Ari é um historiador israelita e ele, há uns anos atrás, publicou o Sapiens, que era uma história, a história global de todas as atividades humanas, desde que surgiu, desde que temos registros, registros, quer diretos, quer indiretos, da atividade humana no planeta Terra. E, obviamente, quando se tem uma visão de conjunto da história da humanidade, a próxima pergunta é, então, e como é que, o que é que vai acontecer no amanhã? O que é que vai acontecer no futuro? E, portanto, é uma visão do futuro baseada no passado, na nossa experiência, na experiência de alguém que analisou o passado. E eu, como cientista, acho que é a melhor maneira de prever o futuro. É basear-nos na história ao longo dos 200 ou 300 mil anos passados em que existe Homo Sapiens. E, portanto, este é o livro que, neste momento, me está a fascinar. Sim, é uma ótima recomendação. Eu também recomendo. Aliás, o Sapiens até li duas vezes. É uma coisa que eu já não me lembrava de fazer com o livro há muito tempo. Aquilo vale mesmo a pena. Bom, Carmo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Foi um prazer. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra. E podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do Paypal. Com esse apoio, estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como, por exemplo, o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Ricardo Santos, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira e Duarte Dória, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!